Vamos começar falando do jogo aberto do Líder, bicho. Pófine do Santa, Rogério, é Líder, velho. Achei um ruim quem quiser achar. O Santinha tá mais pronto que tapioca pra pegar o 13 amanhã, viu? É às sete da noite em Campina Grande. O meio de campo pode ter ozinho, pode ter Paulinho, pode ter Chiquinho. O negócio é que o 13 vem de três vitórias. O jogo vai ser bom. Solta aí, criança, vai lá. A cada rodada, o Santa se aproxima do que parece inevitável. A classificação, a segunda fase da Série C. Os tricolores já somam 21 pontos, com aproveitamento de 70%. Mas o adversário de amanhã promete dar trabalho ao tricolor. Se no Arruda o 13 já encrespou o amigo, imagina o que não pode fazer lá em Campina Grande. Foi um adversário que nos causou, nos trouxe bastante dificuldade num jogo dentro de casa. É um adversário que a gente tem que estar muito atentos. Tem jogadores de velocidade, é um time bem treinado. Pra quem não lembra, o jogo contra o 13 foi vencido nos minutos finais. Com gols de Chiquinho e Tote cobrando pênalti. Foi também a partida em que Pipico se machucou. Vixe, não gosto nem de falar disso. Mas o artilheiro joga amanhã. E deve continuar jogando até o início de novembro. Quando termina o contrato de Pipico com o Santa Cruz. A esperança é de que ele renove pro tricolor manter o ritmo. E que ritmo? Em 33 jogos em 2020, foram só quatro derrotas. Dos times das séries A, B e C, só o Cuiabá perdeu menos que o Santa na temporada. Um dos motivos são as boas opções do elenco coral. É um grupo que tem se portado muito bem. Tem respeitado muito bem a opção do treinador. E um reforço pro setor de criação pode ser a volta de Chiquinho. Ele e o zagueiro William Alves estão recuperados de lesão. Só que a zaga tricolor deve ser mantida com Dani Moraes e Célio Santos. Eles formaram a dupla defensiva pela primeira vez na última rodada. Apesar das constantes mudanças no setor durante a Série C, o bom desempenho se mantém. O importante é a gente manter a qualidade, esse número de gols. E não só jogando, mas dando toda essa sustentação que eu acho que a gente está mais próximo de obter o resultado positivo.